Bom, vou fazer então a faceta desse central estratificada. Então, primeiro passo, que para fazer aquela borda translúcida aqui, estratificada, o dente tem que estar menor, né? Se o dente não tiver o preparo, for no mesmo comprimento do outro central, aí você vai ter esse dente no fundo e essa translucidez da borda vai ser um pouco menor. Então, ela vai ficar menos visível. E aí, para estratificar, qual é o ponto mais difícil? A quantidade de resina que você vai colocar. Porque nós vamos trabalhar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, talvez seis massas de resina. Então, a quantidade é sempre muito pequena, certo? Então, sempre tem que ficar atento com isso. E como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar primeiro a concha palatina. Como que eu vou fazer a concha palatina? Eu preciso colocar uma resina mais translúcida aqui, né? Para fazer a barreira palatina. E ela vai me servir de moldezinho, onde eu vou desenhar os mamelos, certo? Então, sempre eu vou trabalhar com uma gás e com álcool, limpando a minha luva, né? O talco que tem na minha luva. E também limpando a minha espátula, sempre para ela não grudar a resina nela. E também para descontaminar ali, para eu ficar pegando a minha resina. Certo? Ó, então aqui a concha palatina, como que vai funcionar? Eu vou colocar uma pequena quantidade de resina aqui, mas bem fininha mesmo. Uma lâmina muito fina. De qual resina? Eu vou usar a Transpa 30, que é uma resina com mais translucidez da Ivo Clare. Ela é uma resina de efeito. Ela não é aquela resina comum, vamos dizer assim. E aí, depois, eu posso usar a Transpa 20, que já tem um pouquinho mais de branco na composição dela. A Transpa Opal, que ela tem um pouco mais de azul, que vocês vão ver que eu vou colocar em algumas regiões. Só que para fazer os mamelos, eu preciso de uma resina mais opaca. Então, talvez eu use até um pouquinho de dentina, a 2, e de corpo a 1, certo? Então, além de... E aí, eu estou aqui com o esmalte B1, da Empres Direct. Então, vejam que, além de usar os efeitos, eu também vou estratificar a dentina, né? O corpo do dente aqui, o terço médio incisal. Porque eu vou começar na região cervical, depois, quando eu vier para a cervical, com uma dentina a 2, um corpo a 1. E aí, eu vou fazer os mamelos. E aí, lá no final, vai dar todo aquele efeito bonito que nós, dentistas, gostamos de ver. Lembre-se que sempre eu falo que, muitas vezes, aquilo que o dentista gosta, o paciente não gosta. Eu já tive experiências onde eu fiz isso no paciente e o paciente não gostou. Então, faz parte, tá? O paciente mesmo, ele gosta de um dente branquinho do começo ao final. Essa é a verdade. Então, eu vou começar aqui, vou pegar uma camada pequena de resina. Porque eu vou fazer ela muito fina, ali, para fazer a concha palatina. Vou ajeitar essa resina, né? Limpei minha luva com álcool. E eu vou colocar ela aqui, ó. E eu vou pressionar para ela ficar bem fininha. Por que fininha? Porque eu já tenho pouco espaço. Né? Eu não tenho um espaço muito grande. Para ficar estratificando. Então, eu preciso fazer uma camada bem fina. E com isso, além dela me dar uma forminha, para eu ir colocando minhas resinas. Ela também vai me dar já o comprimento e o formatinho da borda incisal que eu vou precisar deixar aqui. Ó, é uma camada muito fina. E eu vou fazer uma pressão aqui, para minha muralhinha ficar certinha. Ajeito minha resina. Lembrando que, para a gente fazer um dente estratificado, como esse que nós vamos fazer, Vou colocar a luz. Eu não posso desgastar a borda incisal depois, certo? Porque eu vou desenhar tudo isso com as cores da resina, e depois não posso desgastar. Então, a parte mais difícil é você já fazer essa resina no formato adequado dela, né? Eu não posso fazer um dente grande e depois desgastar. Eu vou perder todinho a parte artística que eu fiz da resina. Pronto, coloquei luz. Olha o tanto que essa camada de resina é fina, ó. Por que fina desse jeito? Porque eu preciso colocar outras resinas aqui, para conseguir estratificar. Certo? Então, agora, onde que eu vou? Para onde eu vou começar? Essa resina, eu vou até conferir, Porque essa bordinha aqui me parece que faltou uma resininha aqui. Essa daqui, ó, está mais redondinha do que essa, mas isso também eu posso ajeitar depois. Então, agora, para onde que eu vou, né? Como é que eu faço agora? Agora eu vou colocar uma fita teflon, porque os próximos passos eu vou fazer a região cervical e vou subir para incisal. Então, eu vou colocar um teflon de cada lado do dentinho. E agora eu vou colocar lá uma camada na cervical. Mas eu já vou deixar com teflon, porque daqui a pouco eu já vou para a região proximal. E agora eu vou colocar um teflon. Aqui no meu manequim é um pouquinho mais difícil, porque eu estou com o manequim solto. E é mais chatinho de colocar. Na boca é um pouco mais fácil. Então, eu vou ajeitar aqui, ó, meu teflon, né? Na boca também eu posso fazer isso. Coloco meu teflon lá dentro da gengiva do meu paciente. Puxo ele bonitinho, né? Prendo o meu teflon direitinho aqui, para ele não me dar trabalho. Certo? E agora quem que eu vou colocar? Se eu vou estratificar a minha resina, então agora eu vou estratificar também a opacidade e translucidez da resina. Ou seja, vou começar da resina mais opaca para a resina menos opaca. Certo? Então, eu vou pegar uma pequena quantidade dessa resina dentina 2 e vou jogar lá na cervical. E agora é importante também acomodar essa resina. Já, ó, deixando bem bonitinha no perfil aqui, né? Se ela estiver grudando na minha espátula, é só limpar a espátula com álcool e fazer pressão, apertar a resina aqui para o dente, né? Do paciente. Como eu estou no modelo de manequim e eu não passei o adesivo, então é mais chatinho de colar aqui também. Então, aqui, ó, o legal da resina é que a gente tem o tempo que a gente quiser de trabalho, né? Obviamente, tem que pensar no paciente, que o paciente está lá, ele se cansa também, mas a resina, ela te dá tempo de trabalho. Então, eu vou deixar ela bem fininha na região cervical, bem acomodada. E vou puxar ela aqui, ó. Quando eu puxo, eu estou fazendo um bisel, certo? Ela vai ficar mais grossinha na região cervical e aqui ela já vai afinando no terço médio até terminar em zero aqui. Por quê? Aqui, eu ainda preciso deixar espaço. Ó, lembrando que esse meu dente aqui do ladinho, ele é um dente magrinho, então eu não posso colocar um montão de resina. Sempre vou me basear na anatomia que eu estou copiando aqui do dente do lado. E aqui em cima dessa resina, eu ainda vou colocar o corpo a um. Então, eu não posso exagerar na quantidade de resina. E normalmente, o que acontece? Muita resina. Então, ajeitei bem, agora eu vou polimerizar. Beleza, com qual resina eu vou vir agora? Vou limpar aqui minha luva. Agora eu vou pegar um corpo... Opa, não é essa. Um corpo a um da forma. Vou pegar mais uma quantidadezinha pra eu colocar ali na região cervical, que não é muito também. Ajeitar a minha resina aqui. E vou acomodar ela da região cervical para o terço médio incisal. Eu já começo a levar ali no ponto de contato, mas eu tenho que me lembrar que eu quero finalizar a vestibular do ponto de contato com o esmalte B1. Então, aqui, olha, eu quero esmalte. uma... um 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 E aí, eu vou começar o desenhinho do mamelinho aqui, ó. O mamelo, ele é como se fosse ali três chifrinhos, né? Que lembra lá dos lóbulos de desenvolvimento na erupção dentária. Então, o mamelo, ele tem esse formatinho. Só que pra não ficar os três chifrinhos tão marcadinho, a gente também faz uns vinquinhos no meio dos chifrinhos. E lembra que eu falei que, às vezes, eu gosto até de usar uma resina opaca ali no mamelinho, só no mamelinho? Pra eu intensificar essa borda translúcida. O translúcido só é translúcido se ele tem um opaco perto, certo? Então, aqui, ó, eu vou colocar uma resina um pouquinho mais opaca, ó. E olha como é importante a concha palatina Pra dar suporte. E aí E aí E aí aqui gente, isso aqui é o momento mais artístico que tem né, então aqui não adianta você querer ter pressa, porque assim, se você fez e não ficou do jeito que você queria, aqui não combina com pressa, então você tem que olhar bonitinho, entender o efeito que você quer fazer, voltar atrás né. E você não vai conseguir fazer aí do jeitinho que você quer na primeira vez, faz parte, ó tá vendo que eu tô cortando aqui o mamelinho, e a quantidade de resina é muito pequena gente, muito pequena, cuidado com o excesso de resina, porque aí depois você sai colocando um monte e não consegue dar o efeito, ó lá, é muito fina, é muito pequena a quantidade de resina. E aí eu vou observando o que mais efeito eu quero, se você entender a diferença entre opacidade e translucidez, você já começou a entender como isso funciona né, então por exemplo, eu só tenho uma borda translúcida, se eu tenho alguma coisa opaca perto, tá vendo? Olha como esse, esse, essa resina opaca destacou mais aquela concha palatina, lembra? Que é ela que vai fazer o desenhinho. Show, vou polimerizar. Peraí. E aí. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pra região do ponto de contato da vestibular. Então eu vou pegar a resina esmalte B1, da empresa direte, e vou colocar dois filetinhos dela nas proximais. Então sempre a quantidade de resina muito pequena, se você vai estratificar, você tem que se acostumar a trabalhar com uma quantidade de resina bem pequenininha, ó. Vou fazer uma minhoquinha e vou colocar aqui, ó. Ó, tá vendo que eu vou lá na borda incisal. E desço aqui, ó. E ó, sempre observando o dente aqui do lado, né? Pra eu não colocar um volume excessivo e depois ter que ficar desgastando. Vou pegar outra minhoquinha e vou colocar lá na região distal. E também vou acomodar ela aqui. Puxo ela aqui. Ó, eu descubro o outro dente pra eu ir observando a anatomia. Por isso que eu tô fazendo aqui o ponto de contato, porque eu quero tirar esse teflon pra eu poder enxergar o outro dente. Acomodei, vou polimerizar. Vou tirar o teflon e daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como deixar a proximal certinha. Agora, o que que eu quero? Eu quero que esse efeito aqui, ele continue, mas não tão intenso dessa forma. Então, eu vou jogar um pouquinho de efeito opal, mas esse efeito opal também é aquela resina que não é uma resina comum, vamos dizer assim. Mas eu vou tomar bastante cuidado, porque eu não quero também deixar muito mais translúcido, certo? Então, a quantidade de efeito opal que eu vou usar é muito pequenininha. Eu vou pegar um pouquinho e vou jogar aqui no meio. Que é onde o dente teria um azuladinho. Que é onde? Porque eu vou jogar um azuladinho. E eu também deixo ele não tão com alguns vinquinhos, tá vendo? Pra dar um efeito também de luminosidade, porque eu ainda preciso colocar outra camadinha de resina aqui. E vou polimerizar, coloquei bem pouquinho também. Agora o que a gente precisa? A gente vem trabalhando com translucidez, né? Agora eu preciso colocar pontos de luz. Qual ponto de luz que eu poderia colocar aqui? O transpa 20, que ele tem um pouco mais de pigmento branco. Então se eu coloquei o opal aqui, olha, o opalecente aqui, então eu vou colocar ponto de luz onde seriam os mamelos. Porque aí eu tenho essa diferença entre translucidez e opacidade. Porque se ele tem branco na composição, então ele é mais opaco. E aí eu deixo o que é translúcido mais translúcido. Também pouquinho. E vou olhando a anatomia do dente do lado, copiando. Essa é a parte mais difícil, né? Porque quando a gente começa a estratificar uma resina, a chance de você se perder na forma, porque você tá prestando atenção nas camadas de resina, é muito grande. Por isso que eu digo que, se você está começando a fazer faceta, não faça estratificada. Você vai complicar a sua vida à toa, porque o paciente não quer isso. Quem gosta desse tipo de trabalho é o dentista. O paciente quer BL2 ou BL1 no dente inteirinho. Então não tem necessidade. Isso aqui é uma coisa artística. Tá começando? Não faça desse jeito. Vou colocar o transpa 20, que é esse que tem branquinho. Aqui também, pra dar uma luminosidade nesse lóbulo. E também vou observando o formato. Olha, eu vou copiando. Olha, eu vou copiando. Acomodo bem. Vocês estão vendo que eu não uso líquido modelador. Não gosto de usar, porque eu acabo incorporando mais matriz na minha resina, né? Eu vou virar o manequim, porque eu quero olhar de frente também o formato. Vou polimerizar essas duas camadinhas que eu coloquei. Vou colocar um pouquinho. No lóbulo mediano, mas bem pouquinho. Senão eu vou tampar o efeito que eu fiz. Bem pouquinho aqui, ó. E vou descer ele, tá vendo? E vou polimerizar. Agora eu vou pegar o esmalte B1. E vou cobrir aqui, ó. É o restinho que falta. E se vocês observarem, a cervical do meu dente tá mais triangular do que esse dente. Também vou cobrir com o esmalte. Última bolinha de resina que eu vou colocar. E agora eu vou terminar de copiar a anatomia, ó. Observar que aqui ele tem um achatado, ele tem um suco bem marcado. Então primeiro eu acomodo a resina. E depois eu posso criar o vinco aqui, ó, nesse suco. Tô copiando ali, ó, o que tem no outro dente. E aí agora a sensação que a gente tem é que nós perdemos tudo que fizemos, né, de estratificação. Mas isso não é verdade. Depois que a gente polir o dente, nós vamos enxergar os efeitos que a gente fez. Vou observar aqui. Essa parte tem que ficar mais arredondadinha, mas é a parte que já está polimerizada. E vou pegar lá o meu B1. Pra adicionar... Opa! Pra adicionar... Na mesial e na distal, onde eu falei pra vocês que eu preciso deixar esse dente mais retangular. E aí? Pra adicionar... E aí? Pra adicionar... Vou acomodar bem aqui na região cervical Lembrando que a resina É muito importante a gente ajeitar ela antes de polimerizar Porque se eu polimerizo ela toda cheia de degrau Aí eu vou ter muito trabalho Vai ser muito difícil eu deixar ela correta E como a resina você tem o tempo de trabalho que você quiser Claro que você vai tomar cuidado com o seu paciente Não vai deixar o paciente lá a vida inteira Mas você tem tempo para acomodar a resina E aqui eu estou olhando por todos os ângulos Para copiar o formato do dente do lado O mais difícil da resina é a forma Você precisa muito dominar a forma Aqui eu estou vendo que tem excesso de resina Então eu tiro Vou fazer essa resina Então eu vou ler o que eu estou mostrando O mais difícil é que ele fique muito lindo Então eu vou ler aqui Ovologia Então eu vou ler aqui E aí Agora eu vou ler o que eu fiz Quando a gente cria um degrau aqui na resina, polimeriza, principalmente se tiver sub ou muito próximo, depois é muito difícil. E assim, a resina não ficou boa, você volta, faz novamente. Essa é a diferença entre quem quer realmente evoluir e quem não está querendo pagar o preço disso. Então, vamos lá. Tá vendo? Eu viro o manequim. Se eu estou atendendo o paciente, eu viro a minha cadeira e eu vou enxergar por todos os ângulos. Vamos lá. Eu viro a minha cadeira. Eu viro a minha cadeira e eu viro a minha cadeira e eu viro a minha cadeira. A cervical desse dente é bem pra dentro, esse dente aqui. E a bossa dele é bem reta. Então, não importa se eu sei o nome ou não sei o nome do acidente anatômico. Agora, o que eu preciso é observar e copiar, observar e copiar. Essa pontinha da mesial não está bacana, mas ela já está polimerizada. Então, isso aqui eu vou dar acabamento. Na hora do acabamento, eu vou deixar ela igualzinha. Show! O que é o mais importante? Esse dente não está super volumoso, pra depois eu ter que ficar tirando e deixar do tamanho certo. Então, eu vou polimerizar a minha última camada de resina. Agora, eu vou conferir pra ver se a palatina está ok, ó. Ah, beleza, está ok. Ela tem uns excessinhos, mas na hora do polimento, eu já vou conseguir. Na hora do acabamento do polimento, eu já vou conseguir resolver esse excesso que ela está. O que nós vamos fazer agora na região proximal que eu falei pra vocês, que eu ia mostrar como deixar o ponto de contato certinho. Nós vamos pegar uma tira de poliéster, ó. Uma tira de poliéster aqui na minha mão, cortadinha. E eu vou colocar aqui na região proximal, né. Caso ela não entre, como aconteceu aqui, ó. Vamos ver se ela vai entrar. Não está entrando, está vendo? Rasgou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tirinha de lixa como essa. Essa daqui, ela tem uma serrinha aqui no meio e a lixinha aqui. E vou passar pra separar. Pronto. Aqui do outro lado também. Já aproveito. Pronto. E agora eu vou colocar novamente a matriz. Coloquei a matriz. Eu vou pegar um pequeno incremento de resina. Pode ser a resina do esmalte lá, do esmalte B1, que foi a que eu fiz a proximal pela região vestibular, certo? Eu vou fazer uma minhoquinha e vou colocar aqui, olha. Deixa eu aproximar de vocês. Na região proximal mesial, essa minhoquinha. E vou distribuir ela aqui, ó. Na região até onde vai a minha resina, está vendo? Como se eu estivesse fazendo a crista marginal. E eu vou apertar essa resina no sentido do ponto de contato, ó. Deixar ela lisinha aqui, ó. Eu já viro minha espátula pra ela não ficar reta com o dente do lado. Então eu faço aqui inclinadinho. Mas o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pressionar a minha matriz em direção ao dente e também em direção à gengiva lá do paciente aqui, ó. E eu vou puxar, né? A minha matriz, ela precisa entrar no... Do lado de cá da papila do paciente, está vendo? Aqui, ó. E aí eu vou puxar a matriz pra quê? Porque ela vai trazer resina e vai deixar o ponto de contato corretinho ali, ó. Caso tenha ficado alguma bolinha de ar, a minha matriz puxando, ela vai acertar essa bolinha de ar que tenha ficado ali no ponto de contato. E eu vou polimerizar aqui na palatina. Termino de puxar. Vejo se ficou algum excesso aqui. Não ficou. Vou terminar de polimerizar. E vou fazer a mesma coisa na distal. Coloco minha matriz. Coloco um pouquinho de resina. Foi muita resina. Vou tirar um pouco. Vocês viram que eu trabalhei com incrementos. Eu vou puxar mais a minha matriz pra cá, porque eu preciso de mais espaço da matriz. Eu sempre trabalhei com pequenos incrementos de resina, né? Principalmente quando vai estratificar. Não adianta você colocar um tantão, porque aí você não consegue dar o efeito. De novo, ó. O que que é importante é a matriz? Entrar do lado de cada papila. Do lado... Como se fosse o lado mesial da papila entre o central e o lateral, ó. Ela tá entrando aqui, tá vendo? Abraçada com o central. Porque se você abraçar a papila com o lateral, aí você pode promover um degrau. E aí eu aperto a minha matriz pra lá e tô puxando ela aqui, ó. Então quando eu puxo a matriz, olha a resina vindo, tá vendo? O que tiver de bolinha, que a resina que de repente, quando eu fiz pela vestibular, ficou, eu vou puxar e ela vai copiar. Eu paro a minha matriz e vou polimerizar aqui. Termino de puxar a matriz, vejo se tem excesso e vou terminar de polimerizar. Beleza, pronto. O acidente tá pronto pra começar a dar acabamento. Terminamos de colocar a resina nele. E aí parece que não tem nenhum efeito de borda incisal. Mas esse efeito de borda incisal vai vir depois do polimento. E esse é o assunto do próximo vídeo. Então até aqui eu queria mostrar pra vocês como colocar os incrementos da resina pra você estratificar uma borda incisal. E eu vou dividir esse vídeo pra que ele não fique longo. No próximo vídeo eu vou mostrar pra você como que você vai polir essa resina e como que você vai dar o efeito anatômico. Por exemplo, esse dente tem. Na verdade, eu não gosto muito da anatomia desse dente. Eu gosto da anatomia dos posteriores desse manequim. Mas esse dente eu não gosto muito. Mas aqui, se eu tô copiando esse dente, então eu preciso copiar o que tem aqui do lado. E é assim na boca do paciente, certo? Às vezes a gente precisa copiar. Às vezes a gente transforma o sorriso inteiro. Então no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que você faz a anatomia, dá polimento. E aí sim você vai ver a bordinha incisal aqui mais translúcida. E aí sim você vai ver a bordinha.